Um homem de 53 anos acabou morrendo vítima de disparo de arma de fogo no início da noite desta segunda-feira, na rua Angra dos Reis, no Conjunto Atlântico, em Cianorte. O corpo de bombeiros recebeu uma ligação informando que havia uma vítima de disparo de arma de fogo. Chegando no local, a polícia militar já se fazia presente. Nós encontramos a vítima caída com as costas ao solo, perto do portão, dentro do quintal da residência. Nós abordamos a vítima, a vítima estava sem sinais vitais. Aí nós fizemos a análise rápida da situação e foi constatado três perfurações, provavelmente por arma de fogo. Essas três perfurações atingiram que parte do corpo? Isso. Pela primeira análise nossa, são duas no tórax e uma que entrou na parte do pescoço e saiu próximo ao coração do lado esquerdo. São ferimentos que eram realmente incompatíveis com a vida? Isso. Aí a gente analisou a situação e foi constatado pela equipe que era uma situação ali que é local, né? Dessas perfurações, é um local muito sensível e era uma lesão incompatível com a vida. Nós fizemos contato com a regulação do SAMU e nos informou que o médico do SAMU estava fora da cidade, mas aí o serviço seria atestar o óbito. De acordo com as informações, a vítima se encontrava num quartinho aos fundos da residência, quando acabou sendo rendido por dois elementos que utilizavam-se de blusão com capuz para esconder o rosto. Eles queriam a todo momento que a vítima abrisse a residência. Houve ali uma situação, eles insistiram, como a vítima não conseguiu, acabou sendo alvejada com os três disparos fatais. Sim, pelas imagens de segurança da câmera ali, você vê que eles pularam o muro na lateral e tem um lugar que deslocou até o fundo da residência, onde parece que o morador, aliás, esse senhor, a vítima, dormia ali ou pousava naquele quartinho do fundo e renderam ele naquele local ali e trouxeram para frente para tentar abrir uma das portas ali para render a família. E como a vítima não conseguiu, os elementos efetuaram os disparos? Sim, ali foi vários minutos ali tentando abrir a porta. Não tem voz, mas tem as imagens. Pelas imagens você percebe que eles tentaram forçar o senhor, a vítima ali, a abrir a porta. Mas como ele não abriu, teve um momento que eles trouxeram ele para frente, para a porta da sala aqui e numa ocasião que a gente não tem as imagens, deu para perceber que houve os disparos de arma de fogo, né? A princípio, depois que foi que o bombeiro assumiu a situação ali para tentar fazer o socorro, foi verificado que foram três disparos no peito ali. Agora, sargento, havia mais pessoas na residência? Havia mais pessoas. Havia duas crianças e um casal. Então, provavelmente, esses elementos, o intuito era assaltar a residência. Sim, pelo o que a gente percebe nas imagens ali, o objetivo ali era fazer o assalto na residência. Inclusive, tem uma caminhoneta quase nova na garagem, talvez pudesse ser o veículo que eles quisessem levar. Agora, sargento, tem uma câmera bem na entrada da residência. O que pode ajudar aí, pelo menos, a polícia civil a identificar? Quem seria, ou pelo menos, se tiveram mais apoio aí na fuga? Sim, tem câmera instalada na frente, do lado. As câmeras, as imagens são boas. Só que, como está à noite ali, talvez vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas vai ajudar muito na tentativa de descobrir quem foi o autor dos disparos e do assalto aí. Sargento, o homem não era morador aqui do local. Veio há pouco tempo. Não, ele era do estado de Pernambuco e estava passando uns meses aqui com a família. Parece que a esposa do rapaz, do morador, passou por uma cirurgia e ele estava dando apoio aí na família. Que tipo de arma pode ter sido utilizada nesse crime? Pelo que a gente percebe ali nas imagens de segurança, aparentemente ali é um revólver. Um revólver de cor escura, de cor preta, possivelmente é um .38, mas não dá para afirmar com precisão o tipo da arma, mas possivelmente, como eu disse, um revólver. Nas imagens é possível ver uma motocicleta passando, provavelmente os elementos que já estavam rondando aí para adentrar a casa. Sim, tem imagem de uma motocicleta passando e dali a uns minutinhos já percebe eles pulando o muro e aí rendendo o senhor que se encontrava no fundo da residência. A vítima foi identificada como Reginaldo Apolônio Barros de Melo, de 53 anos. Após os procedimentos ainda no local, o corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Campo Mourão para exames de necropsia e, posteriormente, liberado para a família.